Um orbe muito estranho, muito enigmático, um aparato tecnológico, se é que eu posso dizer assim, foi encontrado em Veracruz, no México. Está dando o que falar. Realmente é uma situação muito estranha, eu estava lendo, me inteirando sobre isso, embora que eu estava com muito pouco tempo, mas hoje eu tive um tempinho de tempo para poder entender o que aconteceu. E realmente é algo muito, muito, muito estranho. Eu estava pensando que pudesse ser o resto de um foguete, sei lá, algo humano, mas pela explicação de quem encontrou esse objeto, o objeto parecia estar em cima de um arbusto. E também foi encontrado por um cientista, foi encontrado por um meteorologista. Esse meteorologista também ficou perplexo, ele não sabia do que feito, de que era feito esse material, se era um plástico ou uma liga metálica, ele não soube dizer o que é. Sim, o objeto possui uma antena, o orbe possui uma antena, e o que chamou a atenção foram dois fatores. Primeiro, o objeto simplesmente pousou em cima do arbusto. Ser vindo do espaço, da órbita terrestre, por exemplo, e era para estar danificado por causa do atrito com ar, ou até mesmo quando aterrissasse no solo, a velocidade é muito grande. Então, com certeza, iria causar danos na árvore, iria bater no chão, iria fazer um buraco no chão, algo desse tipo, e não, o objeto estava em cima do arbusto. Então, esse é o primeiro fator. O segundo é mais enigmático. A presença do exército. Sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Olá, acessando as informações do site Olhar Digital, vamos para lá. Maiores detalhes, eu vou mostrar para vocês a foto do objeto. Primeiramente, eu vou mostrar a foto do objeto para vocês, e depois vamos para maiores detalhes. Realmente muito enigmático. Eu vou tentar ampliar. Vou mostrar no modo tela cheia para todo mundo poder ver. Pronto, então, esse é o objeto que foi encontrado. E vemos que ele está em cima, parece da árvore, né? Tá, e quem viu esse objeto, quem tirou a foto desse objeto, foi um meteorologista mexicano. Um meteorologista mexicano, professor, que encontrou esse objeto. Ele recomendou para que ninguém colocasse a mão nele. Então, o professor que encontrou, e até mesmo o professor ficou aí perplexo com esse objeto, tá? Enfim, coloquem nos comentários o que vocês acham que é esse objeto. Eu até acredito que pode ser humano, tá? Algo feito aí por humanos. Algo que seja da Terra. Algo que seja da Terra. E ele possui uma, parece que é de fibra, né? Não dá a impressão de ser fibra. Então, o professor acredita que seria uma liga metálica, ou talvez um plástico muito duro. Mas, enfim, está muito, muito, muito estranho isso daí. Agora, eu não sei porque que o exército teria que se envolver. Parece que até mesmo a segurança nacional esteve presente. E levou esse objeto. Provavelmente, deve estar levado para os Estados Unidos, né? Então, para vocês verem como é que estão acontecendo coisas estranhas, né? Como se não bastasse aí os eventos climáticos, atmosféricos, geológicos. Temos esses eventos aí estranhos que estão acontecendo, tá? Então, a mídia ainda não, né? Pelo menos, não está sendo falado nas mídias, né? Do Brasil, enfim. Eu acho que de outros países. Por enquanto, só está circulando na internet, tá? Então, eu vou ler para vocês a matéria do Olhar Digital. Eu vou deixar o link aqui nas descrições, dando total créditos aí ao site Olhar Digital, que faz um trabalho muito bom também. A esfera misteriosa cai sobre árvore no México e levanta suspeita na internet. Tá. Então, qual o dia que aconteceu isso? Então, foi no domingo, dia 31. Desde a noite, domingo, dia 31, moradores de Veracruz, no México, vêm especulando a respeito de um estranho objeto que caiu sobre uma árvore, localizada em Lomas del Rio Medio, um bairro da região norte da cidade. Isso foi em Veracruz, região norte, Veracruz, México. O primeiro relato sobre a esfera misteriosa foi feito pelo meteorologista Isidro Cano, em sua página no Facebook. Então, ele postou isso na página do Facebook e viralizou, tá? Logo, se espalhando pelas redes sociais e levantando aí uma variedade de suspeitas. Urgente! Relatamos um objeto em queda no topo de uma árvore, em um bairro ou subdivisão amostra à cidade de Veracruz, disse o poste do cientista, publicado às 10 da noite de domingo, né? 10h40 de domingo, horário de lá. E aqui, né? Meia-noite e quarenta... Não, perdão. Foi 22h40, publicado às 22h40, deve ser horário de lá, de domingo, pelo horário local meia-noite e quarenta do dia seguinte, pelo horário de Brasília. Ele tem uma forma redonda e parece ser feito de um plástico muito duro, ou de uma liga de vários metais, aparentemente aí usando uma antena. Então essa é a foto aí do meteorologista. Ele parece que tem duas fotos, né? Então poderia ter gravado um vídeo, não é verdade? Podia ter gravado um vídeo. Então ele compartilhou isso no post dele, né? Domingo foi dia 31 de julho de 2022. Tá, então isso que foi colocado, olha. Uma forma redonda, aparentemente ser um plástico muito duro, tá? E uma liga, né, de vários metais. Parece ter uma antena. Então aqui está em espanhol. Então vamos para mais informações. Segundo a publicação, aqueles que viram o objeto cair do céu dizem que a queda emitiu um som, mas sem fogo. Então vamos já já a parte dos militares, tá? Essa parte que eu achei mais curioso. Na minha opinião, poderia ser parte do foguete chinês que estava fora de controle e que um grande número de peças foram vistas que caem na Malásia. Concordo, poderia ser. Do outro lado do mundo, escreveu aí um meteorologista aconselhando as pessoas a não tocarem ou chegarem perto do objeto até que ele for sinalizado por especialistas. Pode ter radioatividade alertor. Cerca de uma hora depois, o meteorologista fez uma nova... Agora é o que interessa. Cerca de uma hora depois, o meteorologista fez uma nova postagem em sua rede social, dizendo que uma equipe especializada das Forças Armadas do México ou da Secretaria de Defesa Nacional deveria encapsular o objeto e entregá-lo para estudo o que, de fato, aconteceu. Então, vocês estão entendendo? Se fosse, por exemplo, algum artefato humano, um satélite, o que estaria atrás do objeto da NASA? A NOAA, a SpaceX, tá? Os órgãos espaciais, e não o exército. Então, não é fazer conspiracionismo, não. Mas o exército não tinha que estar lá. Muito, muito, muito estranho. Parece aí um filme de ficção científica. Parece desenho animado, né? Parece história de desenho animado. Segundo, Cano. Por volta, Cano aí é o meteorologista. Eu sou Isidro Cano. Por volta das 3h15 da manhã, o horário local de lá, o objeto foi retirado da árvore. Então, 10h da noite, o objeto foi visto lá. Em questão de 3h, o exército, e a Defesa Nacional já estava lá. De domingo, dia 31. Então, foi retirado do topo da árvore. Informa que o artefato foi removido por pessoa altamente capacitada com equipamentos especializados, encapsulando-o com todas as medidas precaucionais e protocolos que o processo pedia. Com certeza, aqueles profissionais com roupa de radiação. Igual o filme da bolha assassina, vocês se lembram? De 1986. Aquele filmaço, né? Com aquela roupinha toda. Foi esse tipo de coisa que... Pena que ninguém gravou, não é verdade? Os mexicanos também são boca aberta, né? Os hermanos mexicanos. Deveriam ali, pô, tirar mais fotos, né? O pessoal lá, o exército chegando, gravar vídeos, não é verdade? Por que não fizeram isso? Não é? Então, os hermanos mexicanos engoliram mosca. Poderiam ter batido fotos, gravado vídeos. Ele informou também que a análise será feita além das fronteiras... Olha só. Além das fronteiras do país, em local não revelado. As autoridades dirão que foi uma piada ou uma notícia falsa? Uma pergunta. Pronto. Eu ia até pausar o vídeo porque tem o Van Dizio acelerando o carro a essa hora, né? Vocês estão escutando o barulho do carro acelerando? Mas não vou aditar o vídeo, não, porque dá muito trabalho. aqui tem de tudo. Aqui tem Van Dizio, piloto de fuga aqui na rua. Aqui também tem furo em duas rodas. Toda hora é moto barulhenta. Até parece moto corrida, né? Carro também, né? Acelera a aceleração de carro a todo momento. Mesmo à noite. As pessoas estão assim hoje em dia, né? 10 da noite estão acelerando o carro. Enfim. O Brasil é assim mesmo. Se é nos Estados Unidos, outro país aí, a situação era diferente. Mas, enfim, perdi um pouquinho o raciocínio. Mas aí ele informou também que a análise será feita além das fronteiras do país em local não revelado. Provavelmente na área 51, na área 52, na área 53, na área 54, na área 55. Provavelmente aí, não é? O subsolo de Denver, né? Essas coisas, tá? E não o México. Não tem tecnologia. Então, com certeza, esse tipo de coisa. Igual a Operação Prato no Brasil. É Estados Unidos. Vai tudo pra lá. Provavelmente essa bolinha, essa esfera foi pra lá. A cápsula do Goku. Não é? O tempo dirá quem os informou com a precisão e a veracidade que o caracteriza. Escreveu o cientista ressaltando que por se tratar de questão de segurança nacional, tudo é mantido no mais absoluto sigilo, né? Então, as autoridades dirão que foi uma piada ou uma notícia falsa uma pergunta para o professor aí indagando. Coloca nos comentários o que você acha. O que vocês acham? É apenas uma algo, fabricação nossa ou realmente isso aí é artefato alienígena? Tá uma história meio confusa, né? Mas o que eu achei estranho fosse dois pontos. O objeto cai intacto, né? Isso viola a lei da física. Né? E o exército o objeto provavelmente pousou ali algo desse tipo. E o exército também recolhendo esse objeto então está muito esquisito. De verdade qualquer outra informação eu estarei colocando aqui no nosso canal Hoje no Céu ou então no canal Conexão Brasil. Abraço e até mais.